E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada! Eu tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, por quê, galera? Mano, acabou de chegar uma coisa aqui pra mim, que eu comprei na internet, que eu vou usar pra gravar os meus vídeos, né? É o que eu quero só mostrar pra vocês, mas olha esse bastão, meu amigo. Isso aqui é um bastão, rapaziada, pra me prender a minha câmera, tá ligado? Porque eu gravo alguns vídeos com a câmera em 360, e nesses vídeos, mano, tipo, a câmera vem aqui pra trás, tá ligado? E, mano, tô muito feliz que chegou esse aqui, velho. Olha o acabamento desse bagulho, mano. Cê é louco, equipamento de primeira, hein, rapaziada? Primeira mesmo o negócio, mano. E assim, galera, o vídeo de hoje é um vídeo onde eu venho aqui pra ver uma coisa que eu acabei de ter uma notícia, e eu acabei ainda nem vendo isso. É que assim, cês sabem que eu sou um grande fã do personagem de mendigo, né? Eu gosto muito de fazer um quadro aqui no canal, onde eu me visto de mendigo e faço alguns testes na sociedade. Muitos desses vídeos aí eu já fiz pedindo dinheiro na rua, já fiz também indo comprar alguma coisa, indo comprar um carro, indo comprar uma moto. A minha XJ eu não comprei dessa forma, eu não fui vestido de mendigo. A XJ, né, quem lembra aí das antigas no canal sabe que essa XJ aqui, mano, deu trabalho pra me comprar, hein, rapaziada? Foi consórcio, financiamento, empréstimo, foi tudo pra mim conseguir comprar essa moto. Então, quando eu comprei ela, eu não tava em muitas condições, assim, de poder comprar ela à vista, ou comprar ela de uma forma onde eu conseguisse fazer esse teste social. Eu sei que, assim, recentemente aconteceu um caso lá no Distrito Federal, né? Eu tinha falado aqui num vídeo que esse caso tinha acontecido no Rio de Janeiro, eu me equivoquei, eu me confundi, eu errei feio o nome do local. Onde um morador de rua, um mendigo, que, mano, tá muito badalado aí nas redes sociais, inclusive se ele quiser vir passar uns dias aqui em casa, ele é muito bem-vindo, viu? É muito bem-vindo mesmo. Ele se envolveu em uma polêmica, onde uma mulher que, se eu não me engano, era namorada ou casada com um personal, um cara bem forte, mano. Um cara que o braço dele devia dar aquele vaso ali, tá ligado? Tipo, o cara é, mano, fartão, 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 fartão. Só que a mulher, mano, se interessou muito por ele. Ela, tipo, simpatizou demais com ele. E esse cara, mano, acabou se dando bem. Ele acabou ali ficando com ela, né? Parece que ela pediu pra ficar com ele, parece que ela chegou nele. E eu acabei de receber uma notícia em que ele tá andando de porcheira, mano. Isso mesmo, de porcheira, rapaziada. E eu não tô acreditando ainda. Porém, eu quero conferir isso. E eu vou conferir junto com vocês. Vamos ver se o mendigo realmente tá andando de porcheira. Vamos ver se realmente a favela venceu, né? Porque, mano, essa notícia, pra mim, é uma surpresa. É um negócio, assim, que, tipo, que eu nem imaginava que isso ia acontecer, rapaziada. Eu sei que, mano, foi um caso doido, né? Tipo, eu vi uma entrevista dele, né? Vocês viram aí a entrevista. Eu coloquei parte dela aqui no canal, né? Tipo, eu vou colocar um trechinho aqui pra vocês relembrar aí e ver a cara dele aí, né, mano? Porque ele provavelmente aparece nesse vídeo aí que me falaram que ele tá de porche. Então, eu quero muito ver isso. E também pra não deixar vocês um pouco confusos. Então, se liga nesse trechinho aqui, que é parte, né, aí da entrevista que ele deu. Eu quero namorar com você. Eu olhei pra ela e falei, moça, eu sou morador de rua. Só tô bem vestido, como todo mundo. Não, eu quero namorar com você, moça, eu não tenho dinheiro. Eu não quero dinheiro, ela disse. Eu quero namorar com você. Falei, moça, você não tá entendendo. Eu sou morador de rua e não tenho condições de pagar nenhum hotel. Então, eu pude ouvir daquela boca doce. Não pode ser o meu carro? Então, eu disse, bom, aí agora você me calou. Se você nunca calou um homem, você calou agora. Mano, cês viram, né? Tipo, ele fala de uma forma assim que soa engraçado, né? Tipo, mano, cara, ele fala bem, viu? Ele, tipo, tem a fala firme. Ele parece que se direciona bem nas palavras. Eu não sei. Eu sei que eu já tô vendo algumas notícias aí que estão, de certa forma, atacando ele, né? Parece que ele tomou uma surra por causa dessa mulher. Eu não sei muito bem o que aconteceu, então eu não vou entrar nesse assunto. E agora eu tô vendo aí algumas notícias na internet de algumas pessoas atacando ele pelo fato dele ter contado a situação. Mano, eu vou ficar neutro nessa história. Mas eu acho assim, se a parada aconteceu com ele e ele não tá mentindo, não tem porquê, assim, também condenar o cara, né, mano? Porque, poxa, aconteceu o negócio na vida real dele. Ele apanhou por causa disso. Então, eu não vejo problema, assim, nele contar o que aconteceu. A não ser que tenha outros vídeos por aí, coisa que eu não vi. Porque nesse vídeo aí que eu vi aqui no canal junto com vocês, ele acabou não falando nada demais. Ele não denegriu ninguém, ele não tentou atingir ninguém. Ele foi um cara, assim, bem pacífico, sabe? Bem pacífico mesmo. Eu sei que assim, rapaziada, chega de enrolação, né? Vamos ver se o mendigão tá de Porsche mesmo. Vamos ver se ele venceu aí. Eu faço vídeos aqui no canal vestido de mendigo pra fazer alguns testes sociais. E isso aí acontecer no dia a dia de vocês, sem ser eu ter feito esse teste, ou algum outro youtuber que também se veste de mendigo e faz esses testes, é um negócio, assim, que tipo, que me surpreende. Porque como é uma parada que faz parte, assim, do meu dia a dia, né? Muitas vezes eu me visto de mendigo, é um negócio que me chamou bastante atenção. E pra vocês verem, né, mano, como que o bagulho é doido, né? Porque a pessoa tá mal vestida, porque a pessoa tá morando na rua, que uma mulher não vai ter olhos pra ele, ou que, por exemplo, um vendedor de loja deve tratar mal, não deve atender, né? Que é o que acontece bastante aqui, quando a gente faz esse teste. Vocês sabem disso. Muitas das vezes em que eu me vesti de mendigo, as pessoas me trataram mal, porém teve outras pessoas que trataram muito bem. Já teve mulher que me tratou muito bem também, após aí ficante namorada. Não sei o que tava ali, durante a pegadinha, tratar eu mal, tratar ali com preconceito, tratar ali com raiva. E a menina também se voltar aí contra o rapaz, né? Já teve aqui o caso da XJ, onde eu tava fazendo vídeo de mendigo da XJ. E uma menina pegou e resolveu ir junto comigo, na garupa, deixando ali o ficante ou o namorado pra trás, mano. Vamos fazer o seguinte, vamos ver o que que aconteceu, o que que foi que rolou aí nas redes sociais, que tá todo mundo falando disso e eu quero saber se ele tá de porcheira mesmo ou não. Vem comigo, vem comigo. Ó, rapaziada, o vídeo que eu encontrei, que me mandaram aqui, é esse. Mano, lembrando aí, que tipo, a gente tá vendo a história que aconteceu e tal, e eu não sei o que pode ter acontecido aí entre esse pessoal, tá? Então a gente tá fazendo esse vídeo aqui no intuito de reagir a isso aqui e gerar entretenimento aqui pra vocês, tá? Então vamos ver aqui qual cena que foi essa. Olha lá. O bicho tá de porcheira. É ele mesmo, ó. Esqueça tudo. Impaixona, hein? O bicho tá de porcheira. Qual porche que é essa, será, hein, rapaziada? De planaltina para o mundo. De planaltina para o mundo, viu? Esqueça. Mano, tem quase mil, dois. Tem quase mil pessoas, dois. Pagazinho, pagazinho. O rapazinho ali que tá fazendo uma live, tá? Delirio. Rapaziada, mano, tipo, ele não fez nada aqui, tipo, pra ser engraçado, vai. Essa galera aqui, mano, tá engraçada, hein, mano? Tipo, os caras tão adelirio aqui, vai. Porque o medico aqui tá saindo de porche aqui de algum lugar, né? É, mano, porcheona das novas. E ele tá dirigindo. Ele que tá na boné. É, eu não sei se é dele ou se alguém emprestou pra ele, deixou ele dar uma volta. Se tem um, se é um cara que tá ali do lado dele, talvez possa ser o dono. Eu sei que, mano, esse cara tá causando demais, velho. Ninguém lhe tá causando demais. Esqueça tudo. Rapaziada. O bicho tá de porche, doido. O bicho tá de porche, doido. Caraca. Ó, rapaziada. O cara já perdeu a privacidade dele, mano. Porque, tipo, ó, olha o tanto de celular que apontaram ali pro rapaz, mano. Cara, tem 168 seguidor. E deu mais de mil pessoas na live. Ló. O bicho foi embora de porche. Meteu formacha. É, rapaziada. Mano, eu não sei, tipo, se ele lançou numa porche, se emprestaram pra ele. Eu sei que é assim, mano. Esse caso tá dando o que falar demais, né? Vocês viram a rapaziada aí, galera aí. Tá indo a delírio ele encontrando o cara, mano. Tipo, tem certeza que ele não esperava que tudo isso ia acontecer, né? Tipo, eu acho que ele não achou que ia chegar nesse ponto. Vocês viram ali que ele tá dentro do carro. Tem mais de dois, três celulares ali apontados filmando, né? Saiu até meio com vergonha, parece, mano. Meio tímido, assim. Deixem aí o seu comentário. Eu vou estar lendo o comentário aí de todo mundo. E realmente, mano, o Medingo tá de porche. Tá no peão. Tá no peão de porche. Pelo que eu vi ali. Acho que é uma Porsche Macan. Ou Cayenne. Né? Tá me parecendo ser uma Macan. Eu sei que, mano, sabe? Dirigir o cara, tá aqui, mano. Saiu dirigindo o motor. O dono do carro, ou se ele é o dono agora, não sei disso. Eu sei que o carro não é dele. Ele não comprou. O cara confia na boléia dele, mano. Então, se ele saiu dirigindo ali é porque o bichão ainda também toca bem, mano. Toca bem. Bom, é isso, rapaziada. Queria mesmo conferir, né? Essa informação. Vou encerrar esse vídeo por aqui. Queria agradecer geral que tá acompanhando o canal. Muito obrigado. Deixa seu like aí que ajuda a gente bastante. E, bom, eu venho nessa. Muito obrigado todo mundo. E até a próxima. E é nóis. Valeu. E fui.